Vamos falar sobre a proposta, né? Iniciando ali com três jogadores no meio campo, a ideia de trazer um equilíbrio melhor ali com os três volantes, mas ao mesmo tempo, no seu entendimento, faltou um pouco de criação, principalmente no primeiro tempo? Bom, a ideia era essa, né? De reforçar o meio de campo, com a entrada do alemão, pra ter um pouquinho mais de força, né? Pra gente conseguir adiantar um pouquinho o baiano também, junto com o alemão e o Gledson, né? Com o Nicolas de um lado, o Pato do outro e o Dutra na frente, com o baiano com um meia. Essa era a ideia, né? Eu acho que o primeiro tempo foi bem, assim, ruim, assim, das duas equipes, eu acho também, né? Não teve muito... Eu acho que nós tivemos até algumas situações, né? De gol, mas foi um... O primeiro tempo não foi muito bom, assim. Mas a estratégia era essa, de manter, daqui a pouco você soltar um pouquinho no segundo tempo, algumas situações, e aí tu toma um gol, né? Muito cedo, né? E isso destruturou todo o sistema, enfim. Então, é lamentar, é uma pena que a gente não conseguiu. Acho que a falta, assim, o que eu penso, assim, eu acho que a nossa, o nosso, a parte técnica, a nossa, muito abaixo. Passe, finalização, sabe? A parte técnica, nossa, muito abaixo, assim, e já não vem desde agora, né? Em relação à passe, à finalização, nós tivemos oportunidade na frente da cara do gol, e não fizemos, né? Então, é lamentar, agradecer ao torcedor aí que veio, incentivou, que não tem culpa nenhuma do momento que vive o Figueirense. Mas a gente vai dar continuidade, até porque tem mais dois jogos pela frente, e a gente acredita na classificação. Maia, a gente sabe que clássico, os nervos ficam a flor da pele, também nos jogadores, né? Você sentiu os jogadores tensos, nervosos? Acha que isso pode ter alterado, pode ter afetado o resultado do Figueirense? Mas hoje, a gente tem jogadores experientes do nosso lado também. A gente trouxe, né? Tem Renan, tu tem Guerra, né? Tu tem Alemão, tu tem Inglês, tu tem Baiano, tu tem Dutra, né? Então, você tem jogadores experientes, eu acho que não é o momento de você se apavorar. Eu acho que era o momento de nós ter tranquilidade, momento de nós ter a bola, ficar com ela. A diferença, assim, em relação, né? Tu vê, o Havaí tem o Andrei, que a bola parada dele é muito boa, né? Que fez a diferença também. E é isso, hoje, a gente, todo time que monta um elenco, a primeira coisa, você tem que ajeitar a bola parada. Eu tô falando por propriedade, porque eu fui especialista nisso. Então, quando você contrata algum jogador, a primeira coisa, você tem que trazer uns jogadores, tanto pé direito quanto pé esquerdo, da bola parada. Isso faz muita diferença, né? O Havaí conseguiu ali, com o Andrei, fazer essa diferença. Paulo, de novo, hoje o Figueirense volta do primeiro tempo pro Vechiara, e quando volta pro segundo tempo, toma um gol logo no início do segundo tempo. Tu acha que essa parte psicológica, principalmente de voltar desligada, tem que ser trabalhada um pouco mais? Mas mais que a gente trabalha, mais que a gente alerta, né? Eu já fui alertado contra o Lages lá. Hoje, de novo, na hora que eu organizei um pouquinho mais ali a equipe, a gente alertou a tomar cuidado com o início do jogo, né? Porque, certamente, a gente vai tomar uma pressão no início. Então, assim, a gente tenta fazer, alertar os atletas. Eu acho que também tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Eu acho que não é só a diretoria, não é só a comissão técnica. Eu acho que nesse momento também os atletas têm que assumir responsabilidades também, que vivem um momento técnico ruim. Maia, o Figueiredo não jogou assim, com esses três volantes, em nenhuma parte da competição até aqui. Contra o Brusque. Ah, contra o Brusque. Mas tu já explicou o porquê disso, porque tu quis reforçar o meio de campo. Mas eu queria que tu explicasse se tem a ver com ser um clássico. Porque, como na maior parte do campeonato você não jogou assim, agora... Ah, entendi a tua pergunta. Não, realmente era para reforçar. Eu acho que a estratégia do primeiro tempo deu certo. Lógico que nós não tivemos aquilo que eu queria, que era ter a posse de bola e o controle do jogo. Mas a estratégia de tu segurar o Havaí, que era uma empolgação. Do outro lado também tem os minutos que tinham empolgado. É um clássico, torcida, tudo motiva. E esse era o objetivo, segurar o primeiro tempo, para o segundo tempo você ter as peças para você entrar e colocar. E a gente, com cinco minutos, eu acho que a gente toma o gol. Daí muda todo o sistema, muda tudo. Aquela que a gente tinha conversado em relação à estratégia foi por água abaixo. Então, depois entramos, segundo tempo, botamos dois centroavantes, botamos dos lados, botamos outros jogadores mais técnicos. Ficamos mais com a bola. Logicamente, o Havaí só fez o gol no segundo tempo. Mas a parte técnica nossa é muito abaixo em relação à finalização. Nós tivemos a bola parada nossa e não entrou também. Então, acho que isso fez a diferença. E como recuperar o ônibus? O Figueiredo estava vindo invicto na competição. Já são duas vitórias seguidas. E em relação à substituição, o Renan Siqueira também sentiu alguma coisa? Ou foi opção? Foi opção. O Renan, eu acho que cansou no final. Eu optei pelo André também, que tem uma saúde melhor, tem um jogador mais inteiro. Enfim, então, agora é ter calma. Não adianta mais trabalhar, é conversar, é mostrar alguns erros que nós tivemos em vídeo, alguma coisa. Até porque não tem tempo para a gente. A gente tem que recuperar esses atletas porque tem jogo sábado, um jogo, uma decisão para nós. Qualquer outro resultado a gente fica fora. Então, nós precisamos ainda somar mais quatro pontos. Na minha concepção, precisa vencer em casa e somar um ponto fora para classificar. Acho que isso consegue classificar. Então, esse é o objetivo e é isso que a gente vai tentar conversar com os jogadores a partir de amanhã. Houve toda uma situação durante a semana, Bairro, com relação a Andrew e Junior Dutra. Para esse próximo jogo, você perde o pato por suspensão. Pode ser uma chance de você trabalhar o ataque com Nicolas, Dutra e Andrew? Pode ser. Pode ser uma opção. Como o Andrew faz essas funções, pode ser que seja uma função. Vamos estudar bem agora, muito cedo ainda, para a gente rever em relação. Vamos dar uma olhada de novo no jogo, acompanhar, ver o que a gente cometeu de erros. Na minha opinião, o erro, a parte técnica nossa, muito abaixo. Muito abaixo. É igual eu vou falar, vou ser repetitivo de novo. Parte de passe, parte de finalização, bola parada. E olha que a gente treina muito isso e chega no jogo, as coisas não acontecem. Paulo, primeiro falando sobre a escolha do zagueiro. Hoje, tu entrou com o Eduardo Ausado, mas a gente também tinha a opção do Guilherme Souza. O Otávio Gusta acabou sendo expulso e não foi. O Diego Guia, inclusive, na apresentação dele no Figueirense, ele falou que jogava pelo lado esquerdo lá no Remo. Eu queria que falasse um pouco certo sobre essa opção do zagueiro. E também falasse se tu se sente pressionado no cargo, agora que tu luta três jogos sem vencer. Em relação aos zagueiros, eu gosto sempre de jogar com um canhoto. O Eduardo sempre foi titular na Série C também. Joga entre ele e o Maurício, de um lado. Tem o Guerra, tem o Guilherme, tem o Buti do outro lado. Essas são as opções. Então, quando saiu o Maurício, é o Eduardo quem entra. Então, para não estar invertindo, botando, às vezes, em uma outra situação. Então, é opção. É da oportunidade também. Já vinha jogando, já sabe. Em relação ao cargo, olha, é sempre ruim perder. E eu estou aqui para ajudar o Figueirense. Estou aqui para melhorar, para a gente conseguir objetivos. Fica a cargo. Fica à disposição da diretoria. Se achar que tem que trocar, não tem problema nenhum. Mas eu estou bem tranquilo e bem consciente daquilo que eu vim fazer. Que é fazer o meu melhor no dia a dia para tentar melhorar. Bahia, eu queria que falasse um pouco. Você disse que treina bastante finalização, que as coisas não acontecem. Como é que é no treinamento, principalmente finalização? Porque a gente acaba não podendo acompanhar os treinamentos. Você falou até que no início não era de fechar, mas acabou que a gente não consegue acompanhar. Então, eu queria que falasse um pouco de como é no treinamento, principalmente esse fundamento. Que hoje a gente já acabou vendo algumas situações erradas. Mas esse negócio de fechar, o Havaí libera para vocês também? Ah, libera? Libera? É só você então, porque eu não vejo eles liberarem. Não, está liberando. Está liberando? Porque é uma coisa tradicional da equipe, de todo mundo fechar, né? Todo time fecha em relação. Tem jogos, tem treinos que são liberados, né? Mas isso é tranquilo de resolver. Isso é uma coisa que quando você tem um clássico, você tem que fechar. Não tem como você liberar, né? Mas assim, em geral, hoje a gente não conseguiu de novo fazer aquilo que a gente... A gente treina bem, a gente consegue fazer... Entrar a bola parada nos treinos, mas no jogo as coisas não estão acontecendo. Tchau, tchau, tchau. Um abraço.